Oi, pessoal, eu tô aqui com a Márcia. Oi, gente. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente o processo de gravar a música Quem Me Dara com o Jerry Smith, essa mistura do forró com o sertanejo, com o funk. Com o funk. Foi muito bacana. O Jerry é muito alto astral. Como nós estávamos gravando um DVD intimista, né, no estúdio, nós achávamos assim, gente, como é que vai ser? Porque gravar com o público é muito bacana, porque tem energia ali, você fica logo contagiado, né? Se você não tá alto astral, você fica alto astral, porque música, ela é energia. Mas ele já chegou no estúdio, gente, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Que legal. Aí você já fica, né, ai, que bacana, já sabe que a pessoa lhe abraçou, que tá ali realmente lhe apoiando, que foi realmente pra somar, e foi o que aconteceu, né? Foi retomado, né? Nós conseguimos passar isso na música, gravando a música. Ele chegou, foi, colocou voz, né? Eu já tinha gravado a minha parte, e aí começou a brincadeira dentro do estúdio. E aí todo mundo já percebeu que a música que me deram era muito legal, pela linguagem, né? E ele, por ser um promissor do funk, tá aí, né, em evidência também, tem um público muito bacana. No nosso shows a gente canta funk também, e ele foi um dos escolhidos. E eu fiquei feliz demais quando ele topou de vir cantar junto com a gente no nosso DVD. Não, deu super certo, né? Graças a Deus, né? São seis, cem milhões de visualizações aí em cinquenta dias. Muito bacana. Vocês arrasaram. Obrigada. É, agora a gente quer saber, essa daqui é polêmica, hein? Uau! Eu posso? Eu devo? Olha, gente, eu tenho três filhos pra criar, hein? Tenho um pré-adolescente, que é o Felipe, de treze anos, eu tenho o Atas, de seis anos, eu tenho o David, de quatro anos, que também acessa a internet e acompanha tudo da mamãe, mas pode perguntar. Não, mas calma. É sobre a música Quem Me Deram. Sim. Que a questão é a seguinte, quem você diria, quem me dera dormir de conchinha? Ai, gente, não, é tranquilo demais, gente, eu já durmo de conchinha faz tempo. Faz tempo que eu durmo de conchinha. O R10, o produtor musical, é meu esposo, gente, casadíssima. No papel e tudo, minha filha, da Fernanda, quem me dera, faz tempo que eu durmo de conchinha. Faz tempo, então. Já tá tudo organizado esse lado aí. Porque, aliás, essa música é legal, porque fala assim, todo mundo quer ir pra balada, mas quer ter o mozão depois da balada. Quer dormir de conchinha, né? Mas eu tô tranquila, tá tudo organizado já. E sobre a música também, se você já passou pela situação de estar apaixonada, mas eles falam, ah, não, tô solteira, tô bem. Não, mulher é mais resolvida nesse caso, né? Mulher, nós mulheres, vou te contar, viu? Olha que as nossas músicas falam sobre empoderamento. Mas que é entre nós, nós somos mulheres, né? A gente gosta. Quando a gente se apaixona, organiza logo tudo. É verdade. Já imagina o casório, aquela coisa toda, né? Homem não, homem é mais assim, né? Dorme de conchinha, daqui a pouco tá na balada, pra quem me dera. Mulher não, mulher é mais tranquilona, né? Mulher quando se apaixona de verdade, tchau e bênção. Mas mulher quando quer dar trabalho... Também, não. Brigadão, Márcia. Nada, meu amor, beijo grande pra todos vocês, viu, gente? Acessa lá no YouTube, você pode acompanhar aí em todas as plataformas digitais. Tem um Insta que eu tô lá também, dando um beijo pra todo mundo. E a gente se vê, pra gente se encontra. Beijo grande, obrigada. Obrigada, Lucia. Tchau, tchau.